E aí, povo do YouTube? Bom, pra quem não conhece, esse daqui é o Medoso. Tô com a camiseta do Realidade Cruel, uma banda de rap nacional, agora um dos principais integrantes, acho que vai ser pastor. Mas enfim, o assunto não é esse. Quero saber de vocês, uma votação, vamos fazer uma votação aqui no canal. Que tipo de conteúdo vocês querem? Conteúdo sério? Vocês sabem o que é uma individualidade? É um indivíduo. Eu tenho a minha individualidade e prezo muito por ela. Não consigo fazer conteúdo sério. O que eu percebo é que várias pessoas estão dando dicas, sugestões e muito obrigado. São bem-vindas as sugestões, as dicas, principalmente pra melhorar o canal. Mas eu faço um canal, quem me conhece aí desde quando eu tô aqui no YouTube, Eu faço um canal com vídeos alegre, brincalhão, tem vídeo sério sim, mas eu quero saber a opinião de vocês. É válido continuar fazendo vídeos com zoeiro? Hoje à tarde mesmo eu gravei dois vídeos, mas não vou postar. Tô indeciso, tô confuso. As pessoas parecem que querem conteúdo sério. Eu, particularmente, o aparecido de Bebedouro, o Márcio, não conseguem fazer conteúdo sério. Então, se for pra fazer conteúdo sério, sinto muito. Eu, com as minhas próprias mãos, vou fechar as portas do canal. Ou vou fazer um canal que não tenha relação com ateísmo, porque não dá. Então, não sei, quero uma dica aí, ou como fazer um conteúdo sério. Não, simplesmente, eu não consigo, não tá dentro de mim, não faz parte da minha individualidade. Entende? Tem os canais sérios aí, recomendo, acompanho. Ralf Gomes, Vinícius, inclusive o Vinícius deu... Olha o Meducio fazendo barulho. Inclusive o Vinícius deu essa dica. É uma dica muito boa, mas eu não consigo. Ou não quero, seja como for. E simplesmente é isso, pessoal. Façam a votação aí embaixo. Sei que tem poucas pessoas acompanhando esse novo canal devido aos fatos que aconteceu, mas e aí? Eu devo continuar fazendo um canal com zoeira, com alegria, diversão? Vamos brincar com o ateísmo? O ateísmo é coisa séria e eu tenho que sair fora. E do mais hoje é isso, pessoal. Fiquem bem, longe da maldade. A gente se vê por aqui, se existir oportunidade. Fiquem bem.